Boas Mundo dos Youtubers, eu sou o Leo Costa e sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo hoje estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo de artes marciais, ok? E desta vez vou apresentar para vocês um estágio de Karate de Citroën Verde, 6º Kyo, onde as pessoas, onde 3 atletas estão a fazer um estágio de Karate a treinar e a preparar a kata, a Yansadan, ok? Que basicamente é a kata do que o número seja, ok? É um conjunto de movimentos que já requer alguma prática de Karate, alguns temos treininho, ok? Primeiro vem o cinturão branco, depois vem o cinturão amarelo, depois vem o cinturão laranja e esse aqui vem o cinturão verde, ok? Primeiro temos primeiro o branco amarelo, depois o branco e depois o branco preto, depois temos o preto, o amarelo branco, depois temos o amarelo, depois temos o amarelo preto, ok? Depois temos o laranja branco, o laranja e o laranja preto e esse aqui nós temos o verde branco e agora estamos no verde normal, ok? É isso, malta, sexta kata Yansadan, 3 jovens atletas a preparar para depois irem para um torneio de katas, ok? Com um estágio. Malta, vocês vão ouvir muitos gritos dos esquiais e muitas garras e furias dos nossos atletas karatecas, não é? Então é isso, malta. Então siga ver o vídeo do cinturão verde, sexto kyu, kata Yansadan, então fiquem com as kata e... Ah, até já malta, fiquem com a kata, ah. E aí 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 Obrigado. 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 O que é isso? Tchau. Então foi este o vídeo do Tajo de Karate Cinturão Verde Sexto Kyo Kata Ayan Sadana, ok? Depois digam nos comentários o que é que vocês acharam da performance das letras, se estiveram bem, e se vocês já são no cinturão maior, que no caso a seguir seria o azul e depois a seguir seria o vermelho, depois o castanho e o preto, ok? No caso, mais uma vez repetindo, azul branco, azul, azul preto, depois temos o vermelho, branco, vermelho e vermelho preto, depois a seguir tens o castanho, o branco, o castanho e o castanho preto e a seguir nós temos o preto normal, porque aí já estás no nível de sensei, ok? Mas só a partir do preto para cima é que tu já estás no nível óptimo e elite de Karate, depois ainda tens muito para aprender e já estás no nível sensei, ok? Balta, depois digam aí se vocês já são desses cinturões que eu acabei de mencionar, digam se os jovens tiveram uma boa técnica que eles precisavam melhorar e eles estão prontos, ok? Eu acho que eles ainda estão muito bem, os gritos de Kiai foram, sem dúvidas, os melhores, ok? E dá para ver que eles têm uma garra e determinação para vencer, ok, malta? Então foi este o vídeo, por mim está a fazer e com vocês dá o Costa do Tiglé para o Jornal da Costa, valeu galera e nós fomos! Fiquem bem, abraço para a gente! Tchau!